Mal doeu, mas tá normal, mundão é grande e mulher tem demais Ancora eu não levo, muito menos mágoa, mas Viva sua vida em paz, que eu vou botar minha melhor roupa Vai pro rolê, curti e bebei, falei que ia me ligar e ligou Quando eu dizer rap, vocês dizem vive, fechou? Quando eu dizer rap, vocês dizem vive Rap, vive, rap, vive Quando eu dizer rap, vocês dizem vive Rap, vive, rap, vive As ideias, solta o beat pra nós, DJ Al-Qaeda, Al-Qaeda China Inbox Gomes no beat Ae, assim ó Vocês insistiram, falta É lógico que eu vou, mas sempre voto Estilo Messi é gol MC Spokes, eu sempre capoto Reclama por T, ponto G Se bota, encontra o ponto G Invadiu a casa do Dr. Rosa e fude igual as piti do Dr. T Tentou fã, beton MCs fracos, China cobra Vão passar veneno e se for veneno, garçom A tos dobra Irão fazer coral Toma alcool, eu previ Tocada no time, pelo que até beton vem Vai querer ouvir E enfim Previ tudo aqui Apenas 33 dias Faltam com a Hermione no banheiro Enquanto a mulher tá gemia Não é pra gemia Minha alma gêmea Ela gosta de masoquismo Então algemea Cês tão curtindo MC Xamã Eu tô curtindo o meu Xamã Gente, uma colher eu tenho o quilo Se você quiser Me chama, me chama Mentira que nem fumo Almen não sou o câncer do rap Cês colocaram essa droga no topo Messa sua pisa, moleque Eu sou matemático Você é um merda Por isso dentro do pi Lepo Cês Mepo Rima, desculpa Lepo Isso que eu sou Rap que eu sou Se liga no freu Que o circuito Sinto muito Chegou a hora do show No momento o talento é mútuo Tô fudendo ouvir Não mato, ei Se mexer comigo Eu te mato, ei Joga os seus pedaços Não mato, ei Não diga e não avisei Sem querer ser tupete Só peço que não pegue duas vezes Não cheque no cheque Não no talão Todo mês Cês fui pra Valhalla Porque quem sabe que ia Batei todos os reis Mais doente do que Ragnar No Ragnarok Olha o que cês fez Cês odeia acústico Ponto ao China Pra ver se não muda Para de ouvir Adeus fi Cansei de ouvir Cês pedindo ajuda Divino é ela Pelada Permito que essa gata me iluda Colocou o alegue Me perdi no triângulo Da bermuda Ela ama as tato Por isso eu Mantei o contato Nada contrato Mas eu Mantei o fio Que se for descontato Leve sua demo pro capeta Quer fazer uma diss pra mim feliz? Me diz Que eu te ajudo nas letras Vai Curte o rolê na batalha Amo MCs e no rap Tô baixando o bis Mas no hype Todos são MCs Depois do trap Que é levante e são muralha Odeio o trap Amo o mupep Esconde a manilha Sou o zap Se é condomínio Ou não tem sep Não, 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 não Al-Qaeda 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 Dois É isso pra virar satisfação